Conselho aprova investimentos para Mato Grosso. O Conselho de Desenvolvimento Empresarial CEDEM aprovou nesta semana cartas consultas para financiamentos de projetos junto ao Fundo Constitucional de Financiamentos do Centro-Oeste, FCO, Empresarial, via Banco do Brasil. Serão investidos cerca de R$ 239,2 milhões em empreendimentos que devem gerar 733 empregos diretos e 1.238 indiretos. Os projetos aprovados são de pequenas, médias e grandes empresas localizadas na capital e no interior do estado, nos municípios de Várzea Grande, Sapezal, Colnisa, Lucas do Rio Verde, Primavera do Leste, Pontes e Lacerda, Jaceara, Alto Taquari, Rondonópolis e Querência. São segmentos de atuação variados como transporte rodoviário, fabricação de rações, comércios atacadista e varejista. Os recursos devem ser aplicados na aquisição de máquinas e equipamentos, veículos e construção civil.